O Fronteira é o meu segundo longa-metragem, depois de Samba e Canção, que eu lancei em 2002. Nesses seis anos de intervalo, eu realizei outros dois curtas. E, na verdade, o Fronteira foi um processo bem recente. Na verdade, ele, de certa forma, atropelou um outro projeto que eu estava desenvolvendo, porque eu ganhei o Filme Minas, que é um edital de Minas Gerais, de produção de filmes, e logo depois eu conseguia o complemento do orçamento no prêmio de baixo orçamento do Ministério da Cultura. E isso viabilizou a realização do Fronteira, agora em 2008. Eu, há dois anos, conheci A Menina Morta, que é um livro tido como mais importante do Cornélio Pena. E eu fiquei muito impactado pela obra dele. Eu achei uma literatura muito pictórica, não por acaso ele vem das artes plásticas. Ele começou como artista plástico, como ilustrador, desenhista, e depois ele largou a carreira e passou para a literatura. Então, esse universo ele trouxe muito para a obra dele. É um tipo de dramaturgia mesmo, que ele trabalha muito com enigmas, com mistério, com uma estrutura muito elíptica, digamos assim. E eu achei isso muito apropriado para o cinema. Quer dizer, ele cria relações entre personagens que não são muito explicitadas. E eu vi nisso, nessa literatura, uma contemporaneidade muito grande. Eu achei muito próxima mesmo de um cinema de mistério, até um cinema que o Brasil não tem muita tradição em realizar. Então, eu fiquei muito impactado quando eu li esse livro. E eu fui lendo os outros três romances dele e cheguei a Fronteira. O Fronteira, foi o primeiro livro dele. Ele escreveu recordando fatos da infância dele, de quando ele morou por alguns anos em Itabira. Quando ele era criança, ele chegou nessa cidade do interior de Minas e ele viu, presenciou o enterro de uma menina santa. E aquilo impactou muito ele. Então, quase 30 anos depois, ele escreveu esse livro a partir dessa imagem da infância dele. O mais interessante do Fronteira foi unir essa narrativa própria da literatura do Cornélio a um universo que também, para mim, eu já queria abordar no cinema. Que é esse imaginário das fazendas mineiras, esse universo dos porões, dos fantasmas, das histórias que a gente sempre ouve falar em Minas. Outra coisa interessante foi saber que essa história que ele conta em Fronteira, essa questão da escravidão, da decadência do ouro, de uma decadência moral de uma família, da família, também traz essa questão do universo da formação do Brasil mesmo. Dessa nossa formação que é muito calcada justamente nisso, na escravidão, no extrativismo, tentar tirar tudo da terra. Essa questão também da religião, do catolicismo perverso, de uma religião calcada muito na culpa. E esse universo todo está presente na obra do Cornélio, de uma forma bem subversiva, bem direta. Eu acho que ele toca bem nessas feridas. Eu acho que é um pouquinho, é a base mesmo da formação, não só do mineiro, eu acho que da formação do Brasil, do brasileiro. Assim como meus curtas, isso, acho que dá para reparar nesses filmes, existe sempre uma diferença entre um filme e outro. Eu também acho curioso, eu ter saído de um filme tão, o Samba Canção, uma comédia tão escrachada, metalinguística, atual, e eu dei um salto para o lado oposto. Realmente é um filme muito denso, eu acho que é um filme, inclusive, um pouco na contramão do que está se produzindo hoje no cinema brasileiro. Essa questão mesmo de abordar o mistério, um drama, não é um filme de terror, claro que não, mas é um filme que trabalha uma estrutura onírica, uma estrutura de sonho, quer dizer, se propõe a não ter uma organização temporal muito, digamos, coerente. Mas eu acho interessante, eu acho que procede, eu acho que no atual momento do cinema brasileiro, que a gente está brigando por uma variedade, por uma pluralidade, eu acho que o Fronteira é bem representativo de uma literatura, de uma dramaturgia, de um Brasil que existe, que está aí. Então, é um grande desafio do filme, é que a gente se propôs, junto do produtor André Carreira, e a grande dificuldade é isso, quer dizer, na verdade é um filme de baixo orçamento, com um prêmio de baixo orçamento, e a gente se propôs a fazer um filme de época, né? E minha grande preocupação sempre, assim, eu nunca trabalhei com filme de época, né? O meu primeiro filme. E eu tive uma preocupação muito grande com a questão da direção de arte, a questão da fotografia, e eu fui muito feliz, assim, nessa, né? Em conseguir, com o André Carreira, reunir uma equipe muito afinada com o projeto, né? Então, o Oswaldo Liói, um diretor de arte, que tem um premiado com uma longa carreira, e o Luiz Abramo, fotógrafo. Eu acho que essa parceria, cada um com a sua equipe, né? Quer dizer, o Oswaldo Liói com o Marnei Reut, uma figurinista, e o Abramo também, né? Com a sua equipe. A gente conseguiu, imprimiu, assim, uma atmosfera, um resgate de uma época, né? Apesar desses poucos recursos, assim, que me deixou muito satisfeito, né? E, somado a isso, teve, né, um trabalho muito elaborado, de estudo mesmo da obra do Cornélio Pena, de um estudo dos desenhos do Cornélio Pena, né? São desenhos expressionistas, desenhos góticos. Isso foi, né, considerado, né, pela arte do filme. O Fronteira, na verdade, ele é ambientado num casarão urbano, num sobrado urbano, né? Um sobrado imenso, com muitos quartos. E, para facilitar a produção, essa questão mesmo de ruído, né? A gente deslocou esse universo para uma fazenda. E a gente foi muito feliz em encontrar esse casarão numa fazenda no interior de Minas, uma cidade que se chama Conselheiro Lafayette, fazenda Água Limpa, é uma fazenda de 300 anos. É uma fazenda que, para o filme, foi interessante porque, embora ela tenha sido muito descaracterizada com o tempo, ela ainda guarda uma certa decadência, né? Quer dizer, e isso foi muito interessante. Um casarão de 40 quartos, com uma capela, né? E onde os quartos vão se interligando, né? Isso é muito presente no filme. E eu acho que casou bem com essa estética, com a proposta do filme. Então, eu quis trazer para o filme atores com uma certa experiência que eu conhecesse, mas que, ao mesmo tempo, não tivessem uma imagem muito marcada. Isso eu acho importante nesse processo de identificação, de envolvimento do espectador. O Alexandre Cionetti já havia trabalhado comigo no meu último curta, já chovou nos telhados antigos, né? Já tinha um contato mais próximo com ele. A Débora Gomes, que é uma jovem atriz, ela fez um teste para o filme. Eu já conhecia alguns trabalhos dela de teatro. E depois a gente foi buscar em São Paulo a Berta Zemmio, né? Que eu acho que dispensa comentários, que é uma atriz bem conhecida, né? E que trouxe para o filme uma carga muito importante. Quando eu já tinha esse elenco principal, esse núcleo principal, eu voltei a trabalhar com a Yara de Novaes nessa questão de preparação de elenco. A literatura do Cornélio, ela pede um tipo de interpretação, um tipo de atuação que não é muito naturalista, né? Quer dizer, e por se tratar dessa questão mineira, da culpa, eu propus para a Yara que a gente começasse primeiro num trabalho corporal mais ligado ao butô, né? De contenção muscular. Então, a Yara, que já é minha parceira nessa questão de elenco, de preparação, a gente, um mês antes, né? De início das filmagens, a gente se reuniu em Belo Horizonte e a gente fez todo um trabalho de preparação corporal, de preparação de texto, de estudo da obra do Cornélio, preparação vocal também, né? E eu acho que foi um trabalho muito rico, né? Quando a gente foi para o casarão, a gente foi uma semana antes também para a gente tomar contato com aquele ambiente e fizemos ali um ensaio, né? A gente ensaiava com o livro do Cornélio, com textos do Cornélio, a gente não ensaiava com o roteiro. A gente preferiu não fazer marcação de cenas, né? Deixar isso muito para um improviso, para um momento da cena, quando a arte já tivesse feito seu trabalho, figurino. E eu acho que isso imprimiu um resultado, né? Uma atuação muito interessante e adequada ao universo do filme. Bom, a trilha de fronteira foi um processo muito especial. Eu tomei contato fazendo uma pesquisa, né? Sobre a época, um projeto de restauração de partituras do período colonial barroco brasileiro. E aí eu cheguei até uma missa fúnebre, uma missa de encomendação de difuntos, tocada com instrumentos de época, né? Numa versão muito contemporânea. E essa missa, ela... São vários capítulos, digamos assim, né? Eu resolvi pontuar o filme, né? Com essa missa. E somado a isso, eu convidei o Paulo Santos, que é um dos músicos do grupo Aketi, que trabalhou nessa construção de climas. E teve uma terceira parte dessa trilha, que foi o Hernani Maleta, que foi também um preparador vocal do filme, que reuniu com os figurantes, mais de 40 membros de corais dessa cidade, né? Onde foi filmado Conselheiro Lafayette, que trabalhou uma música coral em cima de variações desses temas dessa missa. Então, foi essa soma, né? Desses três elementos para construir esse universo mesmo onírico, misterioso, né? Para dar um clima mesmo no filme. É uma junção de um mistério, mistério mesmo, mistério da própria história e mistério religioso. São duas coisas que eu sempre procurei, quis me aprofundar e, felizmente, eu tive oportunidade. Então, há uma gratíssima direção do Rafael, alguma coisa muito profunda, muito delicada, que ele acompanha, junto com o Cornélio. Ele... Há uma profundidade no meu próprio tratamento, que eu acompanho essa pedida. E há uma profundidade do próprio romance, que é alguma coisa nova, diferente e moderna. De repente, eu me vi com alguém do começo do século e, de repente, moderno. E foi um trabalho muito feliz. porque pegava o âmago do personagem, sua própria essência, o significado desse personagem. E foi muito interessante essa junção do que eu pensava, com o que Yara eu trabalhava e com o que Rafael pensava também. Foi mais ou menos esse. Foi o trabalho de levantamento do texto e, ao mesmo tempo, do autor e do personagem. O personagem com as suas nuances, com o seu temperamento, com o seu... com a sua divergência da própria história. Uma hora, ela é cigana, então, ela é intempestiva, ela é nervosa. E era de muito longe, Tia Emiliana. Logo que, através do sertão de montanhas, por aqueles vales de silêncio e de mistério, chegara até ela a notícia da santidade e a informação da sobrinha, a estranha lenda que se fizera em torno de sua moléstia e dos crimes que a precederam, a velha senhora a pusera-se a caminho. Depois de longa viagem, surgira de improviso como se viesse cumprir um destino novo e imperioso. A velha senhora É que a Maria Santa, ela está na fronteira mesmo entre o profano e... entre a santidade e o profano, entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Assim, ela... é... acho que é isso, assim. É uma... ela vive uma contradição, assim. Um conflito interno, assim. Ela quer estar com um viajante, quer viver com ele as coisas de uma menina da idade dela e tal, mas ela tem essa missão que coube a ela, assim, que a tia impôs a ela, assim, que as pessoas colocam pra ela de santidade e ela fica nessa... nessa coisa, nessa contradição, assim, da santidade e da vida mundana, assim. Acho que é por aí. Mas, é... E eu tentei trabalhar, assim, nela o olhar, o que o próprio Cornelio fala o tempo todo de um olhar baço, que é um olhar que você vê, você olha e vê e não vê nada. Um olhar baço, perdido, catatônico, um olhar que não diz nada e, ao mesmo tempo, você fica achando que ele está te dizendo muita coisa. De repente, o golpe de olhos que Maria Santa me lançou, vivacíssimo, por entre as pálpebras semicirradas, despertou-me. Recuperei minha atenção, adormecida pelo sossego que a envolvera toda, tão habitual, tão de acordo com o casarão enorme. Suas salas gigantescas e toscamente construídas eram mobiliadas com raros móveis, muito grandes, de pau santo, rígidos e ásperos e davam a impressão de que os avós de Maria, seus antigos possuidores, levavam uma vida de fantasmas em pé diante da vida, só se sentando ou recostando quando doentes para morrer. Como no romance ele é um narrador, então, a princípio, ele fala de todos os outros personagens. Ele fala e não fala dele. Tentou trabalhar em cima das sensações dele, das sensações de cada cena, das sensações que ele tinha com relação à Tia Emiliana, com relação à Maria Santa. E a gente procurou trabalhar em cima disso, em cima disso. A confusão e o mal, então, em mim, mais possuem vida independente, involuntária, longe de meu raciocínio e de minha vontade. E é preciso que estranhos me auxiliem e me libertem. Mas quem me libertará? Continuei mais animado. Não posso inocular-lhes o meu sofrimento. Isso não me curaria. Transpondo a vida para outra inteligência, terei talvez o repouso que me falta. Mas quem teria falado tão perto do meu travesseiro? Não foi uma voz brasileira porque era justa e clara. A nossa natureza diz uma coisa e os nossos homens outra. Como poderia ouvi-la? Fui até a porta. Nela apoiei o meu rosto e apurei os ouvidos para tentar compreender o que se passava lá dentro. Mas agora reinava na casa todo um silêncio transparente, sem mistério, como se estivesse completamente vazia das vidas que nela respirava. É isso. fronteira. E aí